O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras é esfriar a área com água corrente. Olha, água é ótimo, é excelente em caso de queimadura. E só água, mais nada. Não pode passar palmadinha, não pode passar nada que você aprendeu dessas técnicas com a vovó aí. Esses métodos antigos da vovó, do vovô, da mamãe, nada. Pasta de dente, tem gente que passa água sanitária, olha que absurdo. Não vai passar nada. Agora, água, cadê? Água, aí é ótimo para caso de queimaduras. Então, isso aqui é correto, vamos ver as demais. Passar pasta de dente, está fora. Letra B, fora. Cobrir a ferida com gás. E qual o problema de você cobrir uma queimadura com gás? Porque a gás é um pano. Aquilo absorve a umidade da queimadura e gruda ali na pele, depois para tirar, meu amigo. Se precisar de fazer um curativo sobre uma região queimada, faça com plástico. Plástico, com esse plástico fininho de açougue, ou sacola de supermercado. Melhor do que com a gás, tá? Porque a gás vai aderir ao ferimento e depois para tirar, um Deus nos acuda. Então, está fora, não é procedimento adequado. Dá leite para a pessoa tomar. Bom, vai começar que a gente não deve dar nenhum tipo de líquido para a pessoa beber, no caso de acidente de trânsito. Tudo bem que aqui queimadura não tem, assim, uma relação direta com alguma lesão interna ou coisa e tal, mas o que o dar leite ajudaria no caso de queimadura? Em nada, né? Então, letra D está fora. Ficamos aí, confirmamos, então, a letra A.